É isso que meu namorado vê quando eu acordo? Não é possível isso, não é possível. Não é possível, não é possível isso. Não é normal, não é normal isso. Desculpa. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Então gente, eu tô toda feia assim, né? Fazer o que, né? Acordei agora, tô com a cara inchada, tô toda feia. O vídeo de hoje eu ainda não sei de que vai ser, mas... Eu resolvi começar a gravar o vídeo, então eu tô gravando. Beleza, vamos lá gravar, vamos ver o que vai acontecer. Não sei ainda, pode ser um arrume-se comigo? Pode. Pode ser uma limpeza de pele, um espardeio? Não sei, deve ser uma coisa. É isso gente, eu vou mostrar pra vocês. Só lavei meu rosto, escovei o dente, nem troquei de roupa, nem tomei banho ainda. Vou fazer tudo com vocês, tá? Então, assiste esse vídeo aí. Deixa o like, se inscreva no meu canal, tá? Pra ajudar. E é isso gente, bora lá. Muito feia, muito estranha. Mas no final desse vídeo, eu prometo pra vocês que eu vou estar maravilhosa. Uma Kim Kardashian. A limpeza de pele que eu vou começar fazendo vai ser com clara de ovo e café. Gente, eu coloquei a clara de ovo aqui dentro e agora eu vou misturar. Gente, espero que esteja dando aí pra vocês verem passar agora. E é isso gente. Tá gelado? Nossa. Mas pra ficar bonita, tem um preço, né? Gente, então pro meu cabelo, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma hidratação, né? E eu vou usar um condicionador. Desse daqui. E um óleo de rícino. Vocês podem usar o condicionador, a máscara, creme, né? Máscara que vocês tiverem na casa de vocês. E eu vou colocar um pouquinho de óleo de rícino pra poder ajudar no crescimento do meu cabelo. Lavei a vasilhinha, vou usar a mesma. E vou fazer essa misturinha aí com vocês. Primeiro eu vou colocar um pouquinho de... Um pouquinho de condicionador, tá? Na quantidade aí que eu vou usar no meu cabelo pra poder lavar. Né? Pra poder fazer uma massagem no meu cabelo e tal. E vou pegar o óleo de rícino. Coloquei aqui na tampinha um pouquinho de óleo. E vou colocar nesse... Condicionador, tá? Daí eu vou pegar esse pincelzinho mesmo que eu uso pra maquiar. E vou misturar esse óleo de rícino nesse condicionador. E daí na hora que eu for lavar o meu cabelo. Eu vou massagear o meu cabelo com esse condicionador aqui, né? Potencializando o crescimento do meu cabelo. É assim que eu faço, tá? Tem várias maneiras de fazer outros jeitos. De fazer, mas é esse aqui que eu faço. Gente, eu tô aqui no banheiro. E sabe o que eu vou fazer? Toma banho, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então, já tomei meu banho e tudo. Fiz tudo que eu tinha que fazer no banho. E agora, pra quem não sabe, eu uso lace. Então, eu vou colocar minha lace. Vou terminar de arrumar meu cabelo. E vou colocar lace. Vou aparecer aqui já de lace, tá? Porque eu uso lace. Pra quem já sabe o que é lace, é uma peruca. E uma peruca mais moderna e tal. Depois eu explico melhor aqui pra vocês, tá? E tem vídeo aqui no canal também sobre a lace. Então, é isso. Já já eu apareço. E vou aparecer de... Já já... Já já eu apareço. E vou aparecer aqui de lace, tá? Beijo. Então, gente, eu já voltei de lace, né? Coloquei a lace. Agora eu vou fazer minha... Vou fazer uma maquiagem que eu vou dar uma saída, então, dele, tá? Pra poder me ajudar. E a base que eu vou usar é essa. Essa que eu usei pra corrigir as sobrancelhas. Ela cobre muito bem. Então, eu vou passar só um pouquinho. E também tá de dia. Eu não quero uma make muito pesada, tá? Passar base no pescoço também, tá, gente? Pra não ficar aquela máscara. E eu vou terminar de espalhar essa base com a esponjinha. Iluminação, eu vou usar essa base da Ruby Rose. E vou aplicar nas áreas onde eu quero iluminar. Ela tá acabando, gente. Essa aqui é a Beige 3. Fica bem esquisito. Mas depois fica muito top o resultado, tá? Gente, eu vou fazer uma maquiagem. Uma maquiagem rapidinha. A que eu sempre faço, minha maquiagem coringa mesmo. Tô parecendo um gaspa. mas tudo vai mudar, tá, gente? Bom, deixei esse pó banana agir um pouquinho no meu rosto. Agora eu vou tirar o excesso dele com um pincelzinho mesmo de pó. Bom, agora chegou a parte de escurecer algumas partes do meu rosto, e eu vou usar meu pó que quebrou, e ele é mais escuro que o tom da minha pele, então eu vou usar ele para contornar. E vou pegar o pincel assim, e vou passar um pouquinho no meu nariz. Ó. Agora eu vou vir com o meu blush, que eu quase quebrei ele também, não sei se tá dando pra ver aí, ó. Ele é dessa marca aqui, que eu não sei o nome. Eu gosto de chinelar mesmo o rosto. Eu gosto da minha bochechinha bem vermelhinha. E o nariz também, tá, gente? Pra deixar essa parte aqui mais clarinha um pouco, eu vou usar esse pó aqui, que ele é um tom mais claro com a minha pele. E eu vou passar só um pouquinho aqui embaixo, ó. E vou deixar aqui enquanto... Depois eu tiro o excesso. Vou usar esse lip tint da DNA. Na minha boca. Eu vou tirar o excesso desse pó, pra ele não craquelar. Agora eu vou colar o bendito, né? Que é um pouco difícil, mas fé em Deus. Dá um delineador. Só pra dar uma consertada nessa cola. Porque a cola é preta e a cola preta é horrível. Mas como eu comprei, né? Então eu vou usar até acabar. E é isso. E aí 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 Agora eu vou passar a rímel na parte de baixo, nos cílios inferiores. Vou pegar agora a minha paleta Essa é de iluminadores E vou aplicar na pontinha do nariz. Eu vou pegar esse daqui, hein. Acho que dá um charmezinho. E só, gente. E aqui em cima da boca Eu não vou aplicar mais o iluminador lugar nenhum. Bom, já tô bem diferente, né? Do começo do vídeo. E Não sei que roupa eu vou vestir ainda Eu vou mostrar pra vocês o look Não sei se eu vou com essa blusa Provavelmente sim ou não Não sei Eu sou uma pessoa bem decisa Mas é isso, gente A make ficou assim Gente, a make ficou assim E eu tive que consertar o meu delineado Então Acabei fazendo nele tudo Então Eu corrigi ele E ficou assim a make Gente, o look ficou assim Bem fresquinho Bem simples mesmo Mas Eu gostei bastante Comentem aí o que vocês acharam do look Do vídeo Que eu vou tá lendo todos os comentários, tá? Deixa o like e se inscreva no canal E se inscreva no canal